A agência Tret Investimor-Leste lhe disse direção promoção investimento socializa lei investimento privado número Sanolora Senlima para a Rijunrua Sanolora Senitu no decreto governo número Rua para a Rijunrua Sanolora Senualo para o investimento privado e a município Baucal. Diretor de direção promoção investimento Tret Investimor-Leste Ezequiel da Costa Babu-Hateten, socialização lei investimento privado número importante para o setor privado e a município Baucal, e o setor privado e a município Baucal, o setor privado e a município Baucal, o setor privado e a município Baucal pode investir em setor indústria bebidas e também continua a encorajar o setor privado para o investimento. O objetivo principal do setor privado é informar o setor privado Baucal, que o setor privado Baucal, se aplica para empresas que não têm interesse em setores produtivos. O setor produtivo é necessário a lei de investimento privado, que é a agricultura, pesca e pecuária, processamento de indústria e não o turismo. Primeiro vice-câmara de comércio e indústria do município Baucal, Estaneslau Maria Quintas da Costa, agradece a agência Tret Investimor-Leste, também socializa a lei de investimento privado, o setor privado, que é o setor privado, que é o setor privado, que é o setor privado. O setor privado é o vantajamento para ter a área, a área econômica. O setor privado tem vantajamento para ir de Miami para que nós compreendamos. Quando eles executam as atividades, nós sabemos que é o problema. O setor privado é o sistema de comércio e indústria do município Baucal, o setor privado é o setor privado. O setor privado é o que é o conhecimento, que é o que tem a lei de investimento. Vidade Sira Fusi Bocão, Pedro de Almeida, BRT Teli